Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa de falar, pode falar, os caras tem mim, riu, riu, e agora eu insulto a dobrar no mar de empregar. É a revanche mesmo, truta, agora na moral, mas na batalha eu ganhei e ganhei a vaga pra ir pra rimar em Portugal, isso é você que não representa, já que em Portugal tipo futebol você não bem fica, no Benfica eu represento porque minha rima é uma lizoa, você não consegue então a rima agora pare, não é Portugal porque eu não sou a sua lei áurea. E vou fazendo então aqui a reveria, pra sua mente presa sobre a carta que eu ria, e mostro pra você então agora a improvisação, a alforria eu sou o grande alcorão. Você vai pra Portugal, mas tá na minha área, antes de Portugal mande da capitania hereditária. Mas esse cara não tá manjando do capital, cê vai pro Portugal, passa vergonha na revolta, se eu fosse pra lá, eu ia trazer nosso ouro de volta. Essa é a revanche mesmo, que eu vou roubando, tem uns caras que até fez escravo. Só que né que sobe o Colombo, mano eu te tomo, te batendo, representando o cara do quilombo. Sabe que a rima não é fraca, a frica bombata com o rec, te mostrando a verdadeira essência do rap. Cê vai pra Lisboa, cê é o filho, eu sou tipo Lisboa, só quem lembra, te mato com os trocadilhos. Vai fuder! Vamos lá, vamos lá, parou no próximo do Volta! Parou no próximo do LZ! LZ recomeça! Cê fala de alforria, representa a coroa, alforria em terra de poesia boa. Igual o crioulo falou, guerreiro criou, rima com amor, pelo amor, machado Xangô te matou. E cê era muito rita, vou aflar, aí agora mano, se liga, eu vou te matar. Cê tá ligado, meu mano, é vindo, aproveita e fala pra eles que quem descobriu que foi os índios. Essa aqui é a parada, bota na sua cabeça, não se esqueça, a rima aqui aqueça. Aquecimento verbal, isso é rap nacional, idealizando o sentimento e mostrando nesse plural. A diferença, sendo a B.O., mostra pra eles o dialeto e prova que aqui é um só. É isso! Uou, 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 uou. Pega o ouro de volta, fica louco de ópio, porque eu sou afimista, eu faço ouro próprio. Mostra pra você que você nunca vai falar, e um rap bom você que nunca vai conquistar. Falou então agora de quilombo na improvisada. É quilombo não é palmares, a palmada é na sua cara. É pra você que eu manjo agora é o frio, porque já que é quilombo, você é ruim, eu vi. Te mato agora mano e não volta porque não representa zumbi. E eu vou fazendo a rima agora. Mostra pra você então que agora vigora. Não é quilombo não, que eu que é titombo, chega na mina e fala. Nossa mina, quilombo. Terceiro, 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 terceiro. Eu mostrei o meu gel, terceiro, round e o muro, calma. Final round, todo mundo viu. Uou, 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 uou. Eu represento sim, nada impede. A minha nação é zumbi, a sua é The Walking Dead. Essa que é a diferença na moral, deixa eu te ensinar um pouquinho do nosso rock nacional. The Walking Dead, chego pra OCD, já que cê veio falar de série tipo logo o The WB. E eu faço agora a truta na moral, The WB te mato com minha rima, pode chamar de viral. Aqui nessa fita eu represento o Tint, do The Walking Dead eu sou um foda e esse mano é o Rick. Só que cê já sabe, na história é o fim, mas quem que vai perder a mina pra mim? Por isso, hoje cê tá sem sorte. Chama de Rick no seriado, eu sou o Rick e cê fica com o Mori. Uou, 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 uou. Porque minha rima é tipo interespacial. Você é o rima forte, a rima imana. Só que cê vai ganhar de mim só nos tempos de Futurama. Essa que é a diferença, eu sou bom. E eu adivinei o futuro com orgulho. Fique Simpson. É Simpson, diga Simpson. Eu faço pra você então. Agora a banda é tipo Zoni Erikson. Cê não consegue tão, agora cê não é bom. E agora eu faço a rima sendo um Eric e não manja desse som. Eu não Eric e som, essa que é classe. Eric e som do Brasil, só se for um Nego Max. Essa que é a diferença, eu faço rap. Eric e som, se tiver só um DJ no seu scratch. Fazendo a rima, você vai pro SUS. É Nego Max, eu sou Maximiliano. Pega Azuz e não consegue chamar, eu tenho que chamar na minha vez. É Pega Azuz e eu te mato, é minha vez. Parou no Brasil, mas tu mata. Até 2 a 1. Rapaz de céu.